Hoje voltei a sonhar Com a mulher que me deixou Recordei a sua partida E o triste dia que me abandonou Partiu sem dizer adeus E num bilhete escreveu Que eu era somente um jogo E desta vez quem perdeu fui eu Tu sabes quanto eu a quero Quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho Oh, todo mundo irá saber Tu sabes quanto eu a quero Quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho Oh, todo mundo irá saber Que eu deixei a porta aberta Se alguma noite me quiser ver Hoje passei por lugares Onde tanto nos amamos E voltaram as lembranças Das noites lindas que nós passámos Esquece ela, não consigo Já tentei, mas foi em vão Ai como eu amo a mulher Que me deixou nesta solidão Tu sabes quanto eu a quero Quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho Oh, todo mundo irá saber Tu sabes quanto eu a quero Quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho Oh, todo mundo irá saber Eu deixei a porta aberta Eu deixei a porta aberta Se alguma noite me quiser ver Tu sabes quanto eu a quero Quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho Oh, todo mundo irá saber Tu sabes quanto eu a quero Quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho Oh, todo mundo irá saber Eu deixei a porta aberta Se alguma noite me quiser ver Eu deixei a porta aberta Eu deixei a porta aberta